Aqui está rolando o 360, a realidade virtual aqui da Bela Agrícola, falando do serviço de construção de perfil de solo, que é acompanhamento também do processo de escolha da semente até a entrega de grão. E aqui a realidade virtual está trazendo conhecimento para o produtor, quase uma educação continuada para ele, para ele entender todos os processos, visitação da sementeira, entender como é o manejo de construção de perfil de solo. Aqui dentro do stand, mas vivendo uma realidade totalmente diferente, tendo experiências diferentes, principalmente tendo informações e ambientes que ele não teria se ele estivesse sem esse óculos, obviamente. Então a gente está usando o que tem de útil em tecnologia de gamificação, que é colocar você dentro de um cenário virtual, mas com uma realidade. Então quando você entra ali, você consegue ter a sensação que está participando de um cenário, não é apenas um filme. Eu achei uma experiência muito válida, primeiro porque você tem a impressão que você está lá dentro da sementeira. Quando você está olhando, o cara está colhendo o milho, por exemplo, parece que você está pilotando a colheitadeira. E aí o mais legal é o esclarecimento que ele dá, que ele vai falando do perfil do solo, da importância, entende? Isso não tem preço. A gente que é agricultor, a gente ouve falar, mas a gente não vivencia. Parece que você está presente no lugar. Tanto que você, não sei se você percebeu, mas eu olhava para trás, olhava para frente. Por quê? Porque eu estava olhando o ambiente de fato. Eu não estava focada só no apresentador. Eu estava olhando o ambiente. Não, eu estou dentro da sementeira. Olha aqui ali, a bag ali, olha aquele equipamento, olha aquele cara empurrando, olha aquela menina, manuseando a semente. Então, é, parece que você está vivendo ali. É um negócio surreal. Eu achei surreal. A gente está encabeçando muitos projetos e esse é mais um projeto de inovação, junto com os parceiros da Auxílio de Ideias, que a gente está encabeçando e levando para o produtor essa inovação, acompanhando o ritmo tecnológico do mundo, que é o metaverso, 3D, realidade virtual. Então, a gente está puxando tudo isso, junto com o pessoal da usina e levando o produtor essa experiência aí, que tem sido maravilhosa. Então, parabéns para a Usina de Ideias por ter colocado a gente dentro da realidade e não apenas mostrar uma vista aérea, nada disso. Eu estou ali participando, tá? E eu acho que isso, a gente tem condições de evoluir mais, cada vez mais ser mais interativo. Vai ficar choro. Parabéns, Usina de Ideias. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho